Olá pessoal, meu nome é Mara Martins, faço parte da equipe Evalir Realize e estamos iniciando mais uma mostra de profissões. E a nossa convidada de hoje é a Bruna Santos, ela que é fonoaudióloga com ênfase em autismo e disfunção de neuromotora. Então Bruna, eu queria agradecer a você por ter aceito o nosso convite para participar da nossa mostra de profissões Evalir Realize. Eu tenho certeza que o compartilhamento sobre as suas informações e experiências ajudará muitas pessoas que estão aí na dúvida de qual carreira seguir, como deverão investir. Eu queria dar essa oportunidade para você falar um pouquinho, quem é a Bruna, onde a senhora nasceu, qual estado a senhora mora atualmente. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer também, fiquei muito feliz pelo convite, que é mais uma oportunidade de falar dessa profissão que eu tanto gosto e algumas pessoas têm dúvidas de como a fonoaudiologia trabalha, como a gente atua. Como você já falou, sou Bruna Santos, eu moro aqui no Rio de Janeiro, nascida e criada aqui e trabalho aqui também. Me formei pela UFRJ também, a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, há 13 anos atrás. E fui fazendo algumas especializações ao longo do caminho, mas sempre trabalhando na área de pediatria, né, infanto-juvenil, tenho atuado bastante com questão aí de linguagem, então a gente recebe bastante criança do espectro do autismo e algumas neuropatias, paralisia cerebral, né, com até abordagens diferentes da fono, porque tem a parte que a gente trabalha mais com alimentação, a parte que a gente acaba trabalhando mais com a questão da fala e da linguagem, então eu acabo atuando bastante nessas duas áreas da fonoaudiologia. Por que fonoaudiologia? Por que a senhora escolheu essa área? Então, eu achei muito importante ter um lugar que as pessoas possam saber o que é a fonoaudiologia, porque quando eu escolhi, eu não sabia a riqueza, que era a área, as infinitas... Como a fonoaudiologia, ela é muito diversa, ela tem muitas especializações, eu não sabia disso quando comecei o curso, e na verdade não foi minha primeira opção. Eu não tive essa oportunidade de fazer um teste vocacional, então assim, minha primeira graduação foi para biblioteconomia, porque eu gostava muito de ler, então eu pensei nisso, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito volante. Então, não combinou muito. E aí, eu queria trabalhar com alguma coisa da área de saúde, pensei em psicologia, mas quando a gente é jovem, a gente é muito inseguro. Então, eu tive insegurança de prestar o vestibular para psicologia, que na época era mais concorrido, e eu acabei optando por fazer pono, porque eu achava que seria mais fácil de eu passar. Mas eu acho que foi uma mãozinha de Deus, porque eu super me encontrei na profissão, eu sou muito realizada. Então, assim, eu não sonhei em ser fono, né? A fono acabou me escolhendo, e eu me apaixonei pela profissão conforme eu fui conhecendo e trabalhando. Eu já ia te perguntar, né? Tipo, se na sua adolescência você já tinha alguma característica, já via alguma coisa assim, poxa, eu acho que por essa minha habilidade, eu acho que eu vou dar bem nisso. Eu sempre gostei, assim, o principal objeto de estudo da fonodiologia é a comunicação, e eu sempre gostei de me comunicar. Eu lembro que eu brincava, embora eu fosse tímida na infância, mas eu gostava muito de brincar que eu era radialista, né? Então, eu fazia algumas dublagens, brincava em casa, e pensei em fazer rádio e TV, mas também fiquei insegura de tentar o vestibular, e aí acabei indo para a parte da fonodiologia, e quando cheguei lá descobri que a gente trabalhava exatamente com a comunicação, né? Então, foi fácil de adaptar e de me apaixonar pela carreira. Mas, assim, depois que você terminou o ensino médio, você não tinha feito ainda nenhum curso, nem especialização ainda, assim, no curso técnico, que já ajudaria na fonodiologia? Não, eu terminei o segundo grau, né? Na época, a gente chamava assim, agora já é ensino médio. Assim que eu terminei o ensino médio, eu entrei para a faculdade, né? Eu passei para a Unirio, que também é uma universidade federal, mas eu passei para o curso de biblioteconomia. E aí, no quarto período, eu abandonei, embora eu gostasse das aulas, eu não gostei da profissão. Fiz um estágio numa biblioteca e não curti muito. E aí, fui trabalhar com outras coisas, trabalhar em loja e tal, mas sempre com aquela vontade de retomar os estudos. E aí, foi quando eu tentei o vestibular. Na época, eu tentei até fono e biologia. E biologia eu passei numa faculdade que tem aqui, né? Que é o CEDERJ, que é a distância, mas aí eu optei por fazer só a graduação de fono mesmo na UFRJ. Mas, assim, a senhora só tem a fono de biologia, né? Como hoje, como uma profissão, né? Como graduação, sim. Tenho bastante especializações, né? Muitos cursos na área, aprimoramentos para transtornos motores da fala. Então, eu tenho um curso que a gente chama de prompt. Tem uma abordagem do conceito neuroevolutivo Bobat que entende a criança num contexto, para trabalhar a criança num contexto mais funcional, com as limitações físicas ali que as crianças têm, né? No caso da paralisia cerebral. Então, eu acabei me especializando muito dentro da fonoaudiologia. Já que a senhora citou, né? Assim, as especializações, a gente pergunta muito sobre isso. Quais são os cursos, algumas especializações na área, né? Então, tipo, qual o curso a senhora considera, assim, bom para ajudar na fonoaudiologia? É, como a fonoaudiologia, ela é muito ampla, né? Eu trabalho com a parte de, mais voltada para a criança, essa questão da linguagem. Então, eu recomendo muito. Tem uma formação que a gente chama do multigestos, que é... Ele fornece pistas visuais, né? Para a gente favorecer a fala das crianças. Eu vejo bastante resultado. Então, eu acho que hoje, um fonoaudiologo que se propõe a tratar, né? As questões de fala, de comunicação, precisa ter essa formação. E também a formação do prompt, que também vem dessa abordagem para transtornos motores da fala, como a apraxia de fala, que é algo que tem se estudado bastante na fonoaudiologia. Fala um pouquinho aí para a gente de como é hoje a atuação da senhora, qual é o segmento a ser hoje. Então, atualmente, eu tenho o meu próprio consultório, né? Recentemente. E, então, eu consigo flexibilizar a minha agenda, adaptar a minha rotina, né? Porque eu também sou mãe. Então, eu consigo adaptar a minha rotina dos horários aqui com das crianças. Mas eu também faço atendimento domiciliar de alguns pacientes. E atuo numa clínica um pouco mais distante daqui de onde eu moro, né? Na Zona Sul, que é no bairro Jardim Botânico. Porque essa clínica, ela é referência no tratamento de crianças com neuropatias, com paralisia cerebral. Inclusive, é lá que a gente faz a formação do conceito neurobolutivo Bobat. Então, é um lugar que eu gosto muito de estar. Então, apesar de ter meu consultório, eu ainda me divido nessas tarefas. Mas não porque o consultório não... não deu retorno financeiro suficiente. Ele dá, mas eu gosto de... Eu não gosto daquela rotina de todos os dias estar de oito às cinco no mesmo lugar. Eu gosto de variar a minha rotina. Então, uma forma que eu encontrei dentro da minha profissão de variar é assim, atendo em casa, atendo em outra clínica, atendo no meu consultório, né? Assim, a senhora tem preferência, assim, na questão de... Acha que tem mais facilidade de trabalhar com crianças, com jovens? Eu tenho muita facilidade de trabalhar com crianças pequenas, né? Ali na faixa etária de um até os quatro anos é onde eu tenho mais facilidade de atuar. A fonodiologia, ela atua em todas as faixas etárias, né? Desde o bebezinho lá na UTI não-natal até idosos. Mas eu atuo muito na faixa etária ali de um até quatro anos. Por exemplo, acho que agora o meu paciente mais... Com mais idade está com 12 anos, né? Então, eu acabo atendendo mesmo ali a parte do infanto juvenil. Quando eles entram ali para 14, 15 anos, eu acabo encaminhando para outros profissionais que vão ter uma abordagem mais direcionada mesmo para eles, né? Mas essa foi uma escolha da senhora? Ou escolher só essa faixa etária? Foi. Foi uma escolha. Eu quis me especializar mesmo na parte de pediatria e no atendimento precoce mesmo dos transtornos de fala e de linguagem. Ah, porque, tipo, nessa fase é a melhor fase, né? Tipo, você já vai ajudar mesmo ali no crescimento, no desenvolvimento, né? É, e eu acredito muito também numa fonoaudiologia que trabalha em parceria com a família, né? Então, com as crianças, isso fica muito... muito mais possível e totalmente necessário, né? Não tem como eu atuar com a criança se eu não atuar junto com a família. Então, eu gosto muito dessa questão do vínculo que eu faço com as famílias, com as crianças. Então, assim, tem pacientes que eu não atendo mais, mas até hoje eu não tenho contato, sei como está, né? Alguns voltam, retornam. Então, assim, a forma como eu acabei encontrando de estabelecer um vínculo ali mais duradouro foi com essa faixa etária onde eu acho que eu tenho uma abordagem mais adequada, porque é bem diferente a atuação da fono com crianças para idosos. Então, como eu quis me especializar muito na área, direcionar bem o meu foco, eu me encontrei na pediatria. E como é que funciona, Bruna, assim, o contrato de trabalho de um fonodiólogo e a jornada? Atualmente, o conselho, ele estabelece, o conselho de fonodiólogia, ele estabelece um piso salarial para 30 horas semanais, né? Para quem trabalha de CLT. Aí, os concursos, né, públicos, depende do concurso que você fez, aí vai variar a quantidade de cargo horário e a parte também de trabalhar na questão da, de ser autônomo, né, PJ, que é o que tem tido mais oportunidades para a fonodiólogia. Mas a gente encontra tanto CLT, né, quanto PJ, você empreender, né, ter sua própria empresa e prestar serviços de fonodiólogia ou no seu consultório ou em outras clínicas. Ah, tá, então, tipo, um fonodiólogo, ele pode trabalhar tanto no consultório, quanto no home care, quanto no CLT, né? É, eu mesma já trabalhei de carteira assinada, trabalhei em uma ONG por cinco anos, já fui também funcionária pública, trabalhei na parte de educação, né, no município do interior do Rio de Janeiro, fui concursada lá por dez anos, mas depois eu acabei exonerando pela distância, a querer flexibilizar a minha agenda e abri a minha própria empresa para prestar serviços de fonodiólogia. Na parte, assim, de concurso, é contrato? É estatutário. Ah, e como é que funciona? Você faz a prova, se escreve lá no edital, passa aquele período de experiência que eles chamam de outro nome, que agora eu não lembro, e aí depois você fica como estatutário mesmo, né? É um vínculo eterno. Tem alguns contratos também, né? Algumas OS, alguns hospitais trabalham com sistema de contrato de dois, três anos, podendo renovar por mais. Então, assim, é bem amplo mesmo a forma como você pode escolher trabalhar dentro da fonodiólogia. Então, assim, é bacana quando você escolhe, porque você tem essa liberdade de ou trabalhar de CLT, ou por conta própria, ou fazer concursos, ou contratos com hospitais, que geralmente são onde a gente mais encontra essa oportunidade. Ah, entendi. Então, assim, quando a senhora já terminou de fazer a faculdade, já foi fácil encontrar, trabalhar na área? Não. Não foi fácil trabalhar na área. O meu primeiro trabalho, assim, que eu me formei, não foi na área. Eu fui trabalhar com pesquisa, né? Eu fazia coleta de dados de pesquisa na Fiocruz. E eu era bolsista lá nesse projeto de pesquisa. E aí, depois, eu passei para uma residência multiprofissional, também numa instituição filantrópica, para pessoas com deficiência, aqui no Rio. E aí, sim, eu comecei a trabalhar como fonoaudióloga. Mas aí, eu já tinha um ano de formada. Então, assim, eu levei um ano até conseguir trabalhar com a fonoaudiologia, mas também, depois, sempre estive dentro da área. Nunca precisei sair. Sempre tive bastantes oportunidades dentro da fonoaudiologia. Mas a questão da senhora não trabalhar já na área, foi questão de dificuldade de encontrar ou realmente porque a senhora quis ir por esse caminho? Foi dificuldade de encontrar, porque o que acontece que é mais usual, né, na fono, assim, para os recém-formados, é o atendimento de home care terceirizado, né? Você atende em prol de outras empresas. E aí, você precisa se deslocar muito. E, para mim, não era interessante. Eu não tinha carro na época e o bairro que eu resido aqui no Rio é um bairro bem afastado. Então, ficava difícil essas oportunidades. Então, eu acabei não trabalhando com home care, que é a primeira experiência, assim, para os recém-formados. E fui em busca de pesquisa também porque eu sempre gostei bastante da área acadêmica. Então, eu tentei isso como um paliativo, mas aí, logo em seguida, eu consegui essa oportunidade da residência multiprofissional. E, quando eu terminei a residência, eu já tinha passado no concurso público também. Então, já comecei a trabalhar como servidora municipal. Quais áreas existem, assim, Bruna, como possibilidades na atuação da fonoideologia? Então, a gente tem profissionais que trabalham, que a gente fala na parte de audiologia, que aí vão fazer exames audiológicos, detectar essa audição. Vai estar muito ligado à audiologia ocupacional, ali, à medicina do trabalho. Então, pode trabalhar em empresas verificando ali a audição dos trabalhadores. Pode trabalhar em hospitais, em UTIs, e aí vai variar a idade. Pode trabalhar em ONGs, né? Tem também a área do canto e a área da voz, que aí trabalha com música, artista, teatro, esse aprimoramento. Então, assim, tem a parte mais clínica que a gente fala, que aí acaba trabalhando essa questão de fala e de linguagem com crianças ou idosos. Então, assim, é muito amplo mesmo. Quando a senhora estava na faculdade, a senhora durante a faculdade tem estágio? Tem. Tem bastante oportunidade de estágio. Eu mesma, na universidade, eu fiz iniciação científica dentro de um projeto de voz para professores. Depois, tanto a prefeitura quanto o estado do Rio de Janeiro, eles têm um programa de acadêmico bolsista que você faz concurso para ser estagiário. na época, eu estagiei até num hospital estadual aqui do Rio de Janeiro e você recebe, né, por esses estágios, então, foi bem interessante na época. E aí, também tem, as clínicas também oferecem estágios. Embora na UFRJ a gente não precisa fazer estágio extracurricular, porque a universidade oferece. Eles têm a clínica escola lá dentro e tem o hospital, né, federal do fundão, então a gente faz a parte prática já dentro da universidade. Esse estágio extracurricular na fonodiologia na UFRJ ele não é obrigatório. Eu fiz, mas ele não é obrigatório. O que a senhora fez foi o remunerado, né, que aí é uma escolha de cada aluno, né? Isso, exatamente. E como foi a experiência, assim, já de encarar um estágio como se fosse um trabalho, a experiência da senhora? Eu acho que, assim, a gente é sempre bem insegura, né, nessa etapa de estagiário, assim, e eu comecei num hospital estadual, então, assim, conhecendo sala de emergência, sala amarela, sala vermelha, eu lembro que foi, assim, uma experiência bem impactante para mim, nunca tinha entrado num hospital público como profissional, né, então, tive diversas experiências, foi um período muito bacana, mas que eu lembro que, assim, eu me sentia muito insegura dentro do hospital, embora tivesse ali as preceptoras sempre nos acompanhando, dando aquele suporte, aquela orientação do estágio, mas eu acho que a insegurança faz parte, mas o que a gente precisa ter, né, como estagiário é ser proativo, né, eu acho que você não precisa fingir que está seguro se não tiver, mas precisa buscar o conhecimento, né, precisa pedir ajuda para a sua orientadora, precisa, né, ali para a preceptora relatar para ela, olha, isso é difícil para mim, precisa estudar um pouquinho, correr atrás para poder entender melhor os casos, mas eu acho, assim, essencial mesmo, assim, o estágio, ele é muito importante porque a fonodiologia, ela é o mesmo uma área que não tem como você, a não ser que você vá fazer só a parte acadêmica, mas a gente precisa de muita prática, e por mais que a gente estude, o que vai trazer para a gente o raciocínio clínico que a gente fala é a prática, né, então quanto mais eu praticar, com mais habilidades e mais refinado o meu olhar, a minha observação clínica vai ficar, então é muito importante todos os estágios que puderem fazer no período da graduação, é importante para você sair um profissional mais seguro. Porque já sai dali como se fosse uma experiência, né, que você já tem, né, esses estágios que a pessoa faz remunerada, já coloca ali no currículo ou não? Coloca, pode colocar no currículo sim, também, com experiência. E assim, Bruno, como a senhora considera hoje o mercado de trabalho para um fonoaudiologista? A senhora acha que está bem ou ainda é muito difícil? Eu acho que para trabalhar na parte de autônomo tem muita oportunidade, na verdade, a gente tem tido, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, uma carência enorme de profissionais, eu não sei te dizer como que estão em outros estados, mas aqui no Rio a gente tem uma carência por profissionais, a gente tem poucas universidades oferecendo o curso de fonoaudiologia, né, a nível de graduação, então a gente tem uma carência de profissionais e a gente tem uma carência desses profissionais ainda assim especializados, né, acaba ficando numa formação mais generalista. Tem muita oportunidade de trabalho, muita mesmo, a remuneração tem sido melhorada ao longo do tempo, a fonoaudiologia está conseguindo se colocar e demonstrar a importância que ela tem, né, o impacto que ela tem na sociedade, tratando aí das questões da comunicação das pessoas, a gente se comunica o tempo todo e todas as pessoas se comunicam, né, então, o mercado é muito amplo, tem bastante oportunidade. assim, eu falando de mim, né, eu não, eu vim abrir um leque assim, para a fonoaudiologia depois de adolescência, de jovem, porque a gente nunca ouve muito falar, né, a gente nunca ouve muito falar, por quê? Porque eu acho que não é muito divulgado, a gente vê pessoas que realmente têm problemas com a voz, com, né, até uma pessoa que é autista, que é o caso que a senhora trata, a pessoa, a gente vê que teria uma solução se fosse mais cedo, né, ajudaria mais, mas a gente não ouve muita divulgação nessa área, a gente vê a pessoa vai no médico, o médico, nem o médico indica às vezes. Isso, a gente tem ainda essa dificuldade de alguns médicos não indicarem ou pedirem para a criança esperar um pouco mais, mas isso tem sido bem menos frequente, né, a gente percebe que a fonoaudiologia tem conseguido se colocar melhor e demonstrar da sua importância, então agora a gente consegue receber encaminhamentos mesmo de neurologistas, de pediatras, de crianças bem pequenas, um ano e meio, dois anos, eu tenho recebido bastante, então eu vejo que isso mudou, porque quando eu me formei eu não recebia encaminhamento de médicos, né, para as crianças pequenas, atualmente eu recebo bastante, então eu acho que, assim, a divulgação da fonoaudiologia, ela tem, tem ficado mais ampla, eu mesmo gosto muito de divulgar a profissão, então no meu Instagram eu divulgo muito o meu trabalho, exatamente na, em prol da profissão, de que ela seja vista e mais valorizada, e o meu sonho é poder ver uma criança um dia falar assim, né, ah, eu tenho um sonho de ser fonoaudióloga, porque a gente escuta que todo mundo tem vários sonhos, né, mas esse eu ainda não escutei, então eu quero promover muito essa profissão a ponto das pessoas sonharem em serem fonoaudiólogas. É igual, eu entrevistei uma tenente, né, aí tipo assim, é muito, é muito comum a gente ver uma criança que vê uma pessoa assim, falar assim, poxa, eu quero ser isso por causa disso, mas a gente vê também muitas pessoas assim, igual a senhora, né, que gosta realmente da profissão, e as pessoas vão olhar e falar assim, poxa, eu quero fazer também, porque ela faz de uma forma tão tranquila, parece tão natural, né, parece tão natural, não é uma coisa que é de sete cabeças, né, que o pessoal fala que é dificuldade, e eu quero fazer também, igual ela, igual quando a gente está no ensino médio, a gente vê uns professores, que é uma das coisas que a gente mais quer, né, quando a gente vê um professor dando aula e fala, poxa, eu quero ser professor de português, de matemática, alguma coisa do tipo, então, eu acho que para um profissional é muito gratificante, né? Essa admiração, né, que as pessoas passem a valorizar e a admirar a fonoaudiologia pela importância que ela tem, o impacto que ela causa na vida das pessoas, né? Eu tenho pacientes que estão comigo há muito tempo, então, assim, é uma satisfação muito grande quando você pega uma criança que, por exemplo, tem muita dificuldade, necessidades complexas de comunicação, e aí passa-se algum tempo, o processo terapêutico não é algo rápido, eu sempre falo isso, então, a gente precisa trabalhar muito essa questão da paciência com os pais, né, para o tempo de terapia e aí depois você está sentado conversando com aquela criança, dialogando bastante e aí eu paro e penso assim, chegou aqui, não, não, não tinha muita dificuldade de comunicação, hoje em dia é um bom comunicador, então, assim, isso é muito gratificante e as famílias com as quais eu trabalho, elas reconhecem muito, assim, e isso tem me deixado bem satisfeita profissionalmente, assim, eu consigo dizer que eu sou uma profissional realizada. Graças a Deus, eu ouvia muito, assim, as pessoas comentando, ah, quando o diólogo é mais para cantores, né, porque tem problema com a voz, para quem canta, para as pessoas que têm condições mais assim, porque as pessoas não procuram, né, informação, não procuram buscar, de fato, verdade, porque hoje em dia as coisas estão mais fáceis, né, de achar, de procurar. É, com a internet, né, a gente tem acesso à informação de uma forma muito mais rápida, e acho que isso também favoreceu para a fonodiologia se mostrar bastante, né, assim, tem muitos fonodiólogos aí com canais no YouTube, falando bastante, informando, a fonodiologia também trabalha com o que a gente fala que é a disfagia, pessoa que tem alguma dificuldade de se alimentar, de engolir determinados alimentos, a gente faz essa reabilitação também, tanto clínica, quanto, né, ambulatorial, quanto hospitalar, então, assim, na época do COVID, né, que os pacientes passaram muito por questões de intubação, e aí precisaram de fazer reabilitação com fonodiólogos para voltar a se alimentar por via oral, que a gente fala pela boca, então, assim, também deu uma visibilidade e uma importância para a atuação do fonodiólogo, né, foi visto isso com mais cuidado na época. O bom, né, que tinha pessoas que não sabiam, né, para que servia a fonodologia, né, nem imaginava, assim, poxa, eu tenho isso, como é que se trata, né, eu tenho esse problema, como é que eu vou tratar, né, e procurar realmente ajuda da pessoa correta, né, porque às vezes hoje em dia a gente procura ajuda de outras áreas e não tem nada a ver, né, com o que é pedido, né. Porque acaba que o que as pessoas mais conhecem da fonodologia é essa atuação com a fala, né, a criança que fala ali com algumas trocas e a questão da voz, mas a gente atua em diversas áreas, né, de diversas formas, então é bem bacana ver que a gente está conseguindo aí se colocar no mercado e valorizar a nossa profissão. Assim, na área da, agora, psicologia, né, a gente fala a psicologia, como é que fala, o profissional, o terapeuta, o, como é que fala, a pessoa que mexe com, para fazer reabilitação, né, eles são áreas que são muito parecidas, né, acaba que tem essa concorrência entre si, né, que acaba que um personal quer fazer uma reabilitação que não é a área dele, que uma pessoa quer fazer uma terapia que não é a área, assim, na fonodologia tem essa dificuldade, tem alguma área que é muito parecida, que acaba tendo esse conflito? Não, não acredito que profissionais bem capacitados, especializados, façam essa confusão, não, a gente trabalha muito, né, principalmente na questão do autismo, a gente trabalha muito com o que a gente fala de multidisciplinaridade, então, realmente, a criança ali, ela vai ter um profissional ali, um fonodiólogo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, esses profissionais conversam entre si, e cada um, o profissional que está bem especializado, ele sabe até ali qual é o seu quadradinho, né, qual é a sua área de atuação. A fonodologia, ela tem uma área muito específica, né, essa questão da fala, mesmo, da comunicação, ela é objeto de estudo único da fonodologia, né, que se propõe a estudar a linguagem de uma forma mais coesa, então, é difícil alguém esbarrar muito ali, eu não tenho essa dificuldade, todos os profissionais que eu trabalho em parceria ou em conjunto, é, tem essa dimensão de qual é o seu espaço, qual é a sua especificidade, e a gente também trabalha com atendimento interdisciplinar, então, a criança vem para a terapia, e às vezes tem dois profissionais atendendo essa criança, eu mesmo costumo fazer muito atendimento interdisciplinar com a terapia ocupacional, que para os autistas é muito bom, eles se beneficiam bastante, porque eles têm alterações sensoriais, e quem é responsável por essa parte sensorial, né, regular essa base sensorial é o terapeuta ocupacional, então, a gente faz esses atendimentos em conjunto, né, interdisciplinar, e nos casos das crianças que têm paralisia cerebral, por exemplo, né, questões motoras, eu faço muito atendimento interdisciplinar com a fisioterapia, e é muito bom, porque a troca fica rica, a criança se beneficia bastante, e você também acaba entendendo a importância daquele outro profissional na atuação com a criança, então, é uma forma de trabalhar bem bacana, bem, que tem sido bastante divulgada recentemente, então, acho que assim, os profissionais que trabalham seriamente e se especializam, eles não cometem essa questão de interferir na área do outro, não, a gente consegue trabalhar em bastante parceria. É, todas as profissões têm a sua especificidade, né, e a panodiologia tem uma uma vasta, eu falo que demanda muito da gente, né, assim, a ponto de você, com alguma criança ali, que tem uma necessidade complexa de comunicação, você usa a comunicação alternativa num tablet, porque essa criança não tem a fala, como principalmente comunicação, ela tem ali uma prancha de comunicação com figuras, e aí, ao mesmo tempo, o atendimento seguinte, você pode estar trabalhando com uma criança que tem uma questão de disfluência ali, uma gagueira, que já é outra forma de abordagem, então, assim, um paciente é muito diferente do outro, e existe da gente enquanto fonoaudiólogo, muito estudo e muita prática clínica, para a gente poder, em um único dia, eu falo que a gente dá conta de uma diversidade tão grande de atendimentos, mesmo pensando assim, ah, mas você trabalha só com crianças, e mesmo assim, uma diversidade enorme de um atendimento para o outro, então, existe da gente muita criatividade também, né, porque a gente está com a criança toda semana, então, não dá para fazer sempre a mesma coisa, e a gente precisa impactar, né, e causar ali uma, a evolução do caso, então, assim, tem que estar muito criativo, muito disposto, e sempre com um sorriso no rosto, porque as famílias, quando nos procuram, na maioria das vezes, elas, né, com crianças com alguma deficiência, elas já têm as suas dores, né, e elas vêm muito em busca de um acolhimento, então, a gente também tem que estar sempre bem, sempre, é impossível, né, porque somos seres humanos, mas na maioria das vezes, o melhor possível para poder acolher as famílias e as crianças, então, eu sempre falo que todo terapeuta, independente da área que ele trabalha, ele precisa ter um psicólogo, ele precisa fazer terapia, ele precisa cuidar da saúde mental dele para poder cuidar dos outros. Até por, porque cada, até porque cada criança é de uma forma, nem todas são iguais, então, a senhora tem que se adaptar com cada um, e tipo assim, todo dia tem uma criança diferente, né, porque não é a mesma criança num dia inteiro, cada hora tem uma, né? Exatamente. Assim, Bruna, falando da faculdade, né, na época de faculdade que a senhora fez, a senhora teve muita dificuldade durante a faculdade, assim, na questão de, poxa, será se é isso mesmo? A dúvida, será se é isso mesmo? Será se eu vou conseguir até o final? Eu não sei o que está acontecendo. Logo no terceiro período eu fiquei bem, bem confiante de que era essa carreira que eu queria seguir. Acho que as inseguranças surgem no caminho, porque, como eu disse, a fonodiologia tem diversas especialidades, e eu não sabia qual especialidade eu ia escolher. E eu fugia muito da pediatria, né, que é onde eu estou. Os meus estudos na faculdade foram muito direcionados para a área de voz, a minha iniciação científica foi feita com voz, então eu pensei que eu ia trabalhar com voz, né, voz profissional, professores, mas aí, quando eu saí para o mercado de trabalho, meu primeiro emprego por uma residência multiprofissional com pessoas com deficiência e no setor de pediatria, e ali eu me encantei. E aí, tudo que eu busquei foi relacionado a isso. Eu atendi pouquíssimas vezes adultos, né, sempre fiquei pautada na pediatria. Tinha essa insegurança de saber qual área que eu ia escolher dentro da faculdade, mas não tive dúvida de achar que esse não era o curso. No terceiro período eu já me defini bem, eu era uma pequena nerdzinha, então eu estudava bastante, eu adorava ficar na biblioteca, eu era apaixonada pelas aulas de neurologia, que é algo que eu gosto até hoje, então, assim, eu aproveitei muito a minha faculdade, assim, estudei bastante. Foi um pouco difícil porque a faculdade era muito distante, né, o fundão, ele é muito distante, as aulas no fundão eram à tarde, então, assim, você perdia amanhã se deslocando e à tarde na aula e à noite voltando para casa, então, é uma dedicação exclusiva mesmo para fazer a graduação de panodologia na UFRJ. Ou seja, só estudo, né, porque não tinha como conciliar nada, né, trabalho, estudo, era só estudar, porque não tem como conciliar amanhã, que é o tempo, né? E depois, quando vieram os estágios, aí faziam os estágios no período da manhã, que geralmente os estágios são três, quatro horas ali diárias, né, para depois partir para a universidade, então, também era isso, os estágios precisavam ser próximos, relativamente próximos ao fundão para dar tempo de chegar para a aula. Assim, quais características a senhora que considera assim, imprecisível para uma pessoa ser um fonodiólogo? Eu acho que para ser um fonodiólogo precisa ter muita empatia com o próximo, porque todas as pessoas que acabam procurando a fonodiólogia, elas vêm procurando um acolhimento. mesmo os adultos, mesmo os que querem aprimorar a sua voz, né, assim, sempre tem um porquê. A voz, né, a comunicação, ela está muito ligada ao nosso emocional, então, as pessoas sempre vêm também com algo emocional junto ali. Então, eu acho que precisa ser um profissional empático, acolhedor, precisa ser um bom observador, porque para você ter um bom raciocínio clínico, você precisa parar e observar bem o seu paciente e, às vezes, entender todo aquele contexto, toda aquela complexidade daquele ser humano para poder ajudá-lo. Então, eu acho que empatia é a principal habilidade para um fonodiólogo. Quais, assim, na sua área, quais condutas costumam ser tomadas, assim, para prevenir os riscos, tanto químicos quanto biológicos? É, então, a gente tem alguns cuidados, assim, para tomar, mas os cuidados acabam sendo muito mais burocráticos, né? Vou falar do consultório, a gente precisa sempre evoluir ao final dos atendimentos, a gente precisa escrever como foi aquele atendimento, fazer uma evolução ali por escrito. Tem algumas regras de segurança, né? As salas para fonodiólogos precisam sempre ter pia, para a gente sempre higienizar a mão, porque a gente toca muito no rosto, é necessário usar máscaras se for ter, for fazer alguma atividade com muita proximidade, então, a gente usa máscara, a higiene das mãos, cuidado com alguns materiais, né? No meu caso, crianças pequenas, então, precisa saber separar o tamanho de materiais, de peças, para que as crianças não coloquem nada na boca, ou alguma pecinha no nariz, enfim, usar materiais sempre de boa qualidade, massinha de boa qualidade, porque às vezes as crianças colocam na boca, então, precisa ser aquela atóxica, canetinha também, então, esses são, assim, os cuidados mais primordiais da rotina de consultório, na minha sala também, a gente usa tatame, as crianças sentam no chão, então, todas precisam estar sem sapatos para entrar na sala também. Aí, agora é a hora, né, da senhora passar um conselho, né, para os jovens que estão nos assistindo, que irão nos assistir, acredito que vai ter várias pessoas assistindo, pessoas que vão estar buscando esse tipo de conteúdo, né, porque tem dúvidas no seu, no que vai escolher, dúvidas se, na dificuldade, como é que é, a senhora, passar um pouquinho do conhecimento da senhora e o conselho que a senhora daria para eles, né, nesse momento de tanta dúvida, assim como a senhora teve lá atrás e talvez não teve quem ajudasse, né, hoje a senhora está aqui como um meio, né, de ajuda para essas pessoas que estão nessa dúvida aí. Eu acho que o principal conselho que eu daria para os jovens é se sentirem seguros e capazes, porque se você acredita que você é capaz de exercer determinada profissão, você vai ser capaz, né, eu sempre, a minha dúvida de escolher a profissão sempre esteve muito ligada à questão da insegurança, de não me sentir capaz de exercer aquela profissão, então, antes de mais nada, jovens, se sintam seguros sobre a sua escolha, parem também um pouco e se analisem, analisem as suas habilidades, né, o que eu gosto de fazer, né, faz uma lista das coisas que você gosta, né, do que é, do que é possível para você, de como você quer ter sua rotina de trabalho e aí procurar profissões que te dão essa flexibilidade, se você gosta de uma rotina mais rígida, então, que tipo de profissão você vai escolher? se você já é como eu, que gosta de uma rotina mais flexível, o que que eu posso escolher, né, é muito clichê, mas a gente sempre fala, é, toda profissão, ela tem um retorno financeiro, se você se dedicar a ela, se você for bom, então, é, olhar o financeiro para escolher a profissão, eu não recomendo, eu acho que eu recomendo mesmo você fazer um teste vocacional para você entender as suas habilidades e dentro daquilo ali escolher algo que você se sinta seguro e confiante de exercer aquela profissão, porque tendo isso junto, a habilidade, a segurança, vocês vão ser ótimos profissionais naquilo que vocês escolherem para você e tentar, às vezes, não pegar tantas interferências, né, às vezes a família interfere um pouco, então, sei lá, se o pai advogado já tem um escritório de advocacia, então, às vezes, tende a você querer fazer advocacia e sendo que você não tem habilidade, não tem gosto pelo aquele tipo de trabalho, então, assim, tentar centrar nas suas habilidades e na sua segurança para escolher a sua profissão. E também para os pais, né, não, não... Para os pais respeitarem o prazer dos filhos, né, né, e incentivar eles a buscar realmente uma profissão, né, às vezes a gente gosta tanto daquilo que a gente faz que a gente quer que a pessoa faça a mesma coisa e não é assim, né, é igual um cantor, ele canta, quer que o filho cante sem que não tenha habilidade nenhuma com a voz, né, é muito importante isso que você falou na questão da pessoa se conhecer, né, se conhecer, se autoavaliar. E depois de formado, não achar que a vida se transforma, né, eu disse que eu sou realizada profissionalmente, mas eu tenho 13 anos de formada, né, e sempre foi assim, é claro que ao longo da carreira tem ali altos e baixos, tem momentos que você se questiona, será que essa profissão é pra mim, né, nem sempre você também está num ambiente de trabalho que é saudável, então às vezes você precisa diferenciar se é uma dificuldade sua ou se o ambiente de trabalho que você está é que não é bacana e não é uma profissão, né, então acho que assim, tem muitos altos e baixos em todas as carreiras, né, com 13 anos de profissão, esse ano eu me sinto realizada, ano passado eu não estava, né, com a abertura do consultório e escolher os lugares que eu quero trabalhar, né, escolher o público que eu quero trabalhar, eu cheguei nesse momento, mas nem sempre foi assim, né, então é persistir e se for algo que você gosta, que você acredita, continua, que uma hora você vai ter o retorno, estuda bastante, se atualiza sempre que é essencial, que uma hora o, eu falo que o sucesso vem, e nem sempre o sucesso está ligado ao valor financeiro, né, às vezes está ligado à sua satisfação, à sua realização do, do seu trabalho. Verdade, verdade, e também entender, igual a senhora falou, quando você entrou para a área de fonodologia, a senhora não sabia a dimensão de quantidade de possibilidades que a senhora podia entrar, né, então a pessoa tem que entrar sabendo, olha, tem muitas possibilidades, né, eu gosto disso, mas dentro da profissão eu posso escolher outras, outra área, tipo assim, uma área que mais se adequa comigo, tipo, trabalhar com criança, trabalhar com idoso, com adulto, né? Isso, dentro da, mesmo dentro, acho que todas as profissões têm isso, né, mesmo dentro da profissão você pode escolher ali um ramo, uma especialidade que combina mais com você, que você se sinta, que você sinta mais prazer em realizar também. Então, Bruna, estamos chegando ao final, né, da nossa conversa, né, da amostra aqui de profissões, né, eu queria agradecer muito você por ter aceito o convite novamente, né, por ter passado para nós um pouquinho da sua, pouquinho não, né, bastante aí da sua experiência, que é 13 anos de carreira, né, agora você falou, é 13 anos, mesmo que a gente passasse aqui mais de uma hora, duas horas, não ia ser suficiente para você falar tudo, né, mas, assim, agradecer por passar para a gente aí um pouco da sua experiência, o que a senhora passou durante o decorrer destes anos todos, né, como foi para a senhora a escolha, né, da sua carreira, e agradecer, né, a senhora tem agora essa oportunidade para fazer suas considerações finais, para a gente estar finalizando. Fique à vontade. Eu fiquei muito, como eu disse no início, eu fiquei realmente muito feliz com o convite, porque eu falei, gente, vai ser uma oportunidade de apresentar para os jovens essa carreira, me disponibilizo, ainda assim, se os jovens tiverem dúvidas, que quiserem entender mais, pode mandar lá as perguntas, que vocês podem me encaminhar, e eu vou responder com a maior satisfação do mundo, né, então, é mais uma oportunidade de estar aqui, de mostrar a fonobiologia, às vezes o jovem nem pensa nessa possibilidade, nessa riqueza que essa profissão tem, e que, talvez, assistindo esse vídeo, comecem a pensar nessa possibilidade, pesquise um pouco na internet sobre, um pouco mais sobre essa profissão, para ver se você combina, para ver se você tem as habilidades, é uma profissão que dá um retorno muito legal, muito bacana, tem uma parte afetiva, fortemente envolvida no trabalho do fonodiólogo, então, é com muita felicidade que eu, que eu faço essa entrevista, e espero que eu tenha tirado dúvidas, e plantado uma sementinha no coração de todos, para que olhem para a fonobiologia com mais carinho e mais respeito. Tanto para quem quer seguir a carreira, tanto para quem está procurando ajuda, né, nessa área. Exatamente. Agradecer novamente por ter aceito, por ter ficado aqui comigo até agora. Pessoal, a gente está finalizando mais uma entrevista, né, a gente vai deixar o contato da Bruna aqui nos comentários, quem quiser saber mais dela, pode seguir ela lá, que ela coloca conteúdo sobre a área dela, ela vai estar, e quem quiser, igual ela disse, ela vai estar sempre disponível para estar tirando dúvidas, para falar com a pessoa em relação a isso, né, fiquem à vontade, e estão sinalizando mais um, mais uma entrevista aqui com a Bruna Santos. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.